Olá, sejam todos muito bem-vindos, obrigado por mais um encontro. Aqui é Breno, e o objetivo deste canal é ajudar você a construir um blog profissional utilizando a plataforma Blogger do Google. E nesse vídeo que será o primeiro de uma série que eu vou publicar aqui no canal, eu vou mostrar como é possível construir um guia de negócios alternativo utilizando a plataforma Blogger. E para exemplificar o nosso trabalho, eu vou construir um guia que será um guia de feiras, passo a passo, desde a criação do blog até a instalação e edição de um template totalmente personalizado e você pode adaptar a ideia do projeto aqui para construir o seu guia de negócios. E para construir o meu guia de negócios, eu vou usar este template aqui, o SmartMag da ProBlogger. Então, de quebra, você também aprenderá passo a passo como editar todo o template SmartMag. Nessa primeira vídeo-aula, eu vou definir o título e o endereço do meu guia. Vou mostrar como eu previamente organizo a minha estrutura de marcadores, que será o menu de navegação do meu guia. E em seguida, eu vou criar os dois primeiros artigos aqui junto com você, para você ver como eu construo as minhas postagens, já incluindo nelas os marcadores que eu previamente selecionei para serem as categorias de assunto do meu guia. Vamos lá! Eu estou aqui dentro do painel do Blogger, onde aqui no canto superior eu já tenho um blog teste que eu criei. Vou clicar nessa setinha e vou criar um novo blog. Ele me abre essa caixinha para eu colocar o título do meu blog, que será Feiras e Minas. Clico em Próximo. Aqui eu vou escolher o endereço do meu blog. Eu vou verificar a disponibilidade de endereço gratuito. Eu digitei aqui o endereço Feiras e Minas. Ele me diz que está disponível para registro. Eu vou então clicar para salvar. Ele me traz para esta página. No canto superior esquerdo, eu tenho o menu de ferramentas, onde inicialmente eu não mexo em nada, deixo como está. Vamos ver a cara do blog logo quando eu crio o intítulo e o endereço. Basta pegar o endereço que eu criei, feiraseminas.blogspot.com e digitar no meu navegador. E aqui está o meu blog. E este é o layout, o tema padrão do Blogspot quando você cria um blog. Dentro do painel você também encontra outras opções de tema. Basta vir em tema e ele me traz esses modelos aqui. São todos gratuitos. São temas nativos do Blogspot. Mas eu não vou escolher nenhum destes, porque o tema que eu vou usar é o SmartMag. Este tema aqui. Este tema, ele me dá a possibilidade de criar menus com submenus, onde eu posso organizar melhor as minhas categorias de assunto, que dentro do blog são os marcadores. E este será o meu menu com as categorias principais. Você vai adaptar isso aqui para o seu negócio. Quais as categorias principais e quais as categorias secundárias. De volta ao painel do blog, eu agora vou criar a minha primeira postagem, que será um artigo de boas-vindas ao meu guia. Para isso então eu vou em nova postagem. Ele abre o painel de edição, onde aqui no topo eu vou colocar o título desta postagem, que será bem-vindo ao nosso portal de feiras, de arte e artesanato em Minas Gerais. Abaixo eu tenho as minhas ferramentas de edição de texto e o espaço para construir a minha postagem. Eu tenho aqui nas ferramentas de edição, esses três pontinhos. Clicando neles, eu tenho outras opções de edição. Uma delas é inserir imagem. E eu posso fazer o upload das imagens do meu computador, fotos do Google, blogger ou através de um URL. Vou escolher fazer o upload do meu computador. Clico para escolher arquivos. Aqui em meus arquivos eu já tenho a imagem que eu deixei selecionada. Clico para abrir. Depois de subir com o arquivo, eu clico sobre a imagem e clico no botão selecionar. E quando eu publico uma imagem, abaixo dela ele já me traz uma pequena caixinha de edição onde eu posso alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita e alterar o tamanho da imagem. Eu tenho alguns tamanhos pré-definidos pela própria plataforma, mas posso deixar também o tamanho original da minha imagem. A imagem ficou um pouco grande aqui, mas depois ela se ajusta no template que eu vou instalar. Eu desço aqui a barra de rolagem, clico abaixo da imagem para então inserir aqui o texto que eu também já previamente construí. E aqui está o meu artigo de boas-vindas, simples de objetivo. E aqui na minha sidebar à direita eu encontro outras ferramentas. Eu tenho esse botãozinho aqui com uma seta, onde eu tenho as opções visualizar a postagem para eu ver como é que está ficando o meu artigo. E tenho a opção de salvar o que eu já fiz até agora. Ao lado eu tenho um botão para publicar, mas eu não vou fazer isso agora porque eu ainda vou mexer em outras configurações da postagem. E a primeira opção que eu encontro é marcadores. E você vê um texto aqui escrito, separar com vírgulas. É aqui que eu vou incluir os marcadores que eu previamente construir. Mas a primeira regra aqui, e que tem que ficar claro para você, é a seguinte. No blogger, o que nós chamamos de categorias, subcategorias, assuntos, ele entende como marcadores. Tudo para ele é marcador. Na hora que eu for montar o meu template e construir o meu menu de navegação, é que eu vou definir quais marcadores serão os principais e quais marcadores serão os secundários. Mas aqui, quando eu estou construindo o meu artigo, tudo é marcador. Então eu vou colocar aqui, separado com vírgulas, os primeiros marcadores do meu blog, que serão os marcadores das categorias principais. Começar por feiras. Você só precisa criar os marcadores uma única vez. E depois eles ficarão em uma lista para você selecionar. Você não precisa criar o mesmo marcador mais de uma vez. Os meus próximos marcadores, que são as categorias principais de assunto do meu guia, serão artesanato, destaques, gastronomia, moda e eventos. Todos separados com vírgulas. E sugiro também que você crie um padrão de ortografia para as suas categorias. Não misture, criando marcadores com todas as fontes maiúsculas, depois marcadores com fontes minúsculas. Crie um padrão para ficar bacana e mais bonito no seu guia. Depois de incluir aqui os meus marcadores, eu tenho essa setinha aqui, olha, onde eu clico. Ele me mostra os marcadores que eu incluí. Se eu quiser futuramente incluir novos marcadores, basta clicar nessa setinha e incluir os novos aqui. Abaixo de marcadores eu tenho outras opções de edição, como por exemplo, agendar a publicação da minha postagem. Eu posso deixar publicada no automático ou definir uma data e hora para que esta postagem seja publicada. Abaixo desta opção eu tenho a opção link permanente, que é o endereço, a URL que o blogger gera para o artigo que eu criei. Aqui está a URL que ele gerou para o meu artigo. Por padrão, no Blogspot, sempre que você cria uma postagem, ele vai pegar o endereço do seu blog, o mês e o ano em que o artigo foi publicado e o título da sua postagem. Ele gera um link automático. Mas é só para você saber que você pode alterar esse endereço a partir da data. Ele sempre vai considerar o endereço principal do seu blog e o que vier depois. A partir daí eu poderia criar uma URL personalizada, mas eu vou deixar a URL gerada pelo próprio sistema. Abaixo de link permanente eu tenho a opção de local, onde eu posso também definir um local para a publicação da minha postagem. Abaixo de local eu tenho ainda outras últimas opções. Permitir ou não comentários dos leitores no seu blog, não permitir, mas mostrar os existentes, não permitir e ocultar os existentes. Concluídas estas configurações, eu posso visualizar como está ficando o meu artigo, clico para visualizar postagem. E aqui está o meu blog com o meu artigo, tem uma tarja ali, visualizar, porque ainda não foi publicado. Eu verifico se a imagem está ok, se o conteúdo está ok. Os marcadores aparecem logo abaixo da postagem, repare. E logo abaixo ele me traz esta ferramenta aqui, que me permite ver como o meu artigo está ficando em desktop, em tablet, em smartphone. Então se eu quero ver como o meu artigo será visualizado em um smartphone, eu clico aqui. E aqui está o meu artigo em formato adaptado para smartphone. Um artigo completo, na íntegra, com todos os recursos, porém adaptados para celular. De volta ao painel, eu clico para publicar. Ele abre esta caixinha de confirmação de publicação. E aqui está o meu primeiro artigo publicado, com a imagem que será a imagem de destaque, o título, os marcadores logo abaixo. E outras ferramentas como reverter esta postagem para rascunho, aplicar marcadores nesta postagem, mandar esta postagem para lixeira, visualizar, caso eu queira ver como está ficando. Bom, agora eu vou criar um artigo que vai ter um vídeo dentro do meu artigo. Eu posso vir aqui no menu de ferramentas e clicar para criar novas postagens. E esse artigo que eu vou criar agora, é um artigo que vai falar dos 50 anos da Feira Hippie de Belo Horizonte. Eu vou colocar aqui o título do meu artigo, que será Feira Hippie em BH completa 50 anos e celebra meio século de tradição e arte. Vou incluir aqui agora a imagem e o texto que eu previamente preparei. E abaixo do texto eu vou incluir um vídeo. E aqui está o meu artigo com a minha imagem de destaque, o texto que eu construí. E ao final deste texto aqui, eu vou incluir um vídeo. E no Blogger nós temos duas opções para fazer isso. Eu vou dar um Enter para posicionar o cursor na linha de baixo do meu artigo. E aqui na barra de ferramentas, nesses três pontinhos, clicando ao lado da opção para inserir imagem, eu tenho a opção inserir vídeo. Ao clicar nessa setinha, ele me dá essas duas opções. Fazer o upload do computador e quando é que você escolhe essa opção. Quando você quer que o seu vídeo seja visualizado apenas dentro do seu artigo. Se você tem um conteúdo exclusivo e quer que as pessoas assistam apenas acessando o seu blog, você usa esta opção. Ou você pode também escolher um vídeo do YouTube, seja do seu canal ou de outro canal. O YouTube permite que você compartilhe em seu artigo vídeos de outros canais que não sejam seu. Lá dentro da plataforma do YouTube, você tem a opção para deixar ou não as pessoas compartilharem o seu vídeo em outras plataformas. Quando você deixa ativo essa opção de compartilhar, o YouTube então disponibiliza os links para compartilhamento do mesmo vídeo. E é o que eu vou fazer aqui. Clicar para selecionar o vídeo do YouTube. Eu tenho aqui a opção upload, onde nenhum vídeo foi encontrado, porque eu não fiz nenhum upload de vídeo para o meu blog. Eu tenho a opção pesquisa, onde eu vou pesquisar no YouTube um vídeo para complementar o meu conteúdo. Para isso, eu previamente fui lá no YouTube e fiz uma pesquisa de vídeos que eu acho que complementariam o meu conteúdo. Eu vim aqui no YouTube e digitei 50 anos de feira RIP BH. E os três primeiros resultados que ele me trouxe foram esses aqui, que se tratam de reportagens. Eu vou usar este segundo aqui, que eu gostei do título. Aos 50 anos, feira RIP de BH é o lugar do encontro. Ele é um vídeo curto, trata-se de uma reportagem feita por este canal, Brasil de Fato. E eu vou incluir este vídeo aqui, lá dentro do meu artigo. E eu tenho duas maneiras de fazer isso. Vou ensinar as duas para você. A primeira é a mais simples e a mais fácil de todas. Eu seleciono o título do vídeo que eu quero incluir em meu artigo. Eu copio este título. Volto para o painel do blog, onde eu posso pesquisar por vídeos. E colo ou digito aqui o título do vídeo que eu quero encontrar no YouTube. Aqui está o título do vídeo que eu desejo. Clico em pesquisar. E ele já me trouxe aqui abaixo o vídeo que eu desejo incluir em meu guia. Basta clicar para selecionar o vídeo. E clicar no botãozinho aqui embaixo, selecionar. Pronto. E aqui está o vídeo incluído em meu artigo. Agora as pessoas podem ler o meu artigo e assistir o vídeo aqui também dentro da própria postagem. E agora eu vou mostrar uma segunda forma de você fazer a mesma coisa. Eu vou clicar e vou deletar este vídeo. E vou incluí-lo novamente. Mas dessa vez eu vou compartilhar o vídeo aqui em minha postagem a partir do próprio YouTube. Para isso eu volto lá no YouTube. Clico para visualizar o vídeo que eu desejo incluir em meu artigo. E abaixo do vídeo eu tenho esse botãozinho aqui de compartilhar. Quando eu clico ele abre essa caixinha com algumas opções de compartilhamento. Eu posso copiar o link do vídeo. Posso compartilhar este vídeo em algumas redes sociais. E posso também incorporar esse vídeo. E esta opção aqui que você escolhe. Clique em incorporar. Ele abre essa caixa com um código. Basta clicar aqui dentro. E ele já seleciona todo o código para você. Eu vou então copiar este código. Volto para o painel de edição do meu artigo. E na barra de ferramentas no cantinho esquerdo superior da tela. Você tem essa opção aqui. Um lapisinho. Onde eu clico. Ele me dá essas duas opções. Visualizar em HTML. Visualizar e escrever. Eu escolho a opção visualizar HTML. Ele abre o meu artigo porém em formato HTML. Eu desço a barra de rolagem até o fim do artigo. Posiciono o cursor onde eu desejo incluir o vídeo. No meu caso aqui. No final do artigo. Dou um enter. E aqui eu colo aquele código que eu copiei lá do YouTube. Clico para colar. E aqui está o código que eu copiei lá do YouTube. Eu volto na opção lá na barra de ferramentas. Clico para visualizar modo escrever. E ele me trouxe aqui o meu artigo. Em formato normal como estava. E ao final do artigo. Ele me trouxe o vídeo. Porém. Quando eu publico o vídeo no meu artigo desta maneira. Aqui para mim. A imagem do vídeo não aparece. Mas lá no meu artigo. Quando eu publicar. Ela aparecerá. Na site de bar. Opção marcadores. Eu clico. Ele me trouxe a lista de marcadores que eu já criei. Posso agora selecionar em uma lista. Eu vou incluir alguns que eu já criei. E vou criar novos. Vou incluir o marcador artesanato. Porque a feira hippie de Belo Horizonte tem artesanato. Vou incluir o marcador feiras. Vou também incluir o marcador destaques. Porque eu vou dar um destaque para este artigo. Eventos, gastronomia e moda. Eu não vou incluir neste artigo. Mas vou incluir outros. Como por exemplo. Belo Horizonte. Separo com vírgula. E vou incluir um quinto marcador. Que será feira hippie. Separo com vírgula. E vou incluir aqui. Mais um último marcador. Que será o marcador vídeo. Porque eu vou criar uma sessão na home do meu blog. Apenas com artigos que tem vídeos. Pronto. Aqui estão os marcadores desta minha postagem. Nas outras configurações eu não vou mexer. Vou clicar para publicar o meu artigo. Clico para confirmar. E aqui estão os meus dois primeiros artigos publicados. Seguindo essa mesma estratégia. Eu vou criar todas as minhas outras postagens. E no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Mas temos um encontro marcado na próxima videoaula. Para construirmos juntos o nosso guia. Eu desejo muito sucesso em seus projetos. Te espero no próximo encontro. Um abraço. Até lá.